Monte Manaim Olha para minha fé aqui No Monte Manaim Vim buscar o meu milagre O lugar dos grandes milagres de Deus O milagre Deus vai fazer O milagre Deus vai fazer Na minha vida Assista agora o que aconteceu no Monte Manaim Diretamente do Monte Manaim No dia da celebração da vida Uma festa maravilhosa Um encontro espiritual incrível E muitas pessoas viajaram de longe Viajaram horas Para estarem aqui Na Montanha Sagrada de Manaim Nesse dia tão especial Muitas vieram com seus pedidos Nas mãos Muitas vieram para agradecer A graça alcançada O milagre recebido em Manaim Eu vou conversar agora com mais uma pessoa E eu não preciso nem perguntar onde ela é Porque está escrito na camiseta Porto Alegre Olha, Porto Alegre Ela veio contando para todo mundo que é de Porto Alegre Como é que é o nome da senhora? Sônia Regina Sônia Regina E você mora em qual bairro lá em Porto Alegre? No Noé E o que você veio buscar do Espírito de Deus em Manaim? Olha, eu vim acho que até mais agradecer Pelo pouco tempo que eu estou e já recebi tantas bênçãos Tantas graças Eu vim mais agradecer do que pedir Tem quanto tempo que você está no santuário? Vai fazer um ano Ainda não uns oito meses Mais ou menos E o que já mudou na sua vida nesse tempo? Muita coisa Tanto na vida financeira Física Espiritual Graças a essas bênçãos que eu estou recebendo A minha vida deu assim, ó Uma virada muito grande Me conta pra gente Como que estava a sua vida E como que ela está agora Depois que você entrou pelas portas do santuário? Antes a minha vida estava Complicada Triste Não tinha Nada dava certo Enfim, estava dando tudo errado Eu também achava assim Que aquelas bênçãos de Deus Também não eram pra mim Que eu também custei a aceitar também E no momento em que eu aceitei Tudo modificou Graças a essa modificação toda Minha vida está dando certo Em todos os sentidos agora Seu problema era financeiro? Sentimental? Era saúde? O que que era? Se eu disser que é todos Que era todos juntos Não tinha uma área que estivesse boa Não tinha Estavam todos eles complicados Então agora acho que Deslanchou tudo E está tudo bem agora Graças a Deus Então hoje você veio agradecer Você passou pelo monumento Do arcanjo Gabriel E pedi algumas coisas Mas o propósito mesmo É já agradecer Aquilo que eu já recebi Porque senão Não teria recebido Se eu não tivesse Acreditado A fé que eu estou tendo Passou pelo monumento Do arcanjo Gabriel Não Assim a gente chegou E agora estamos esperando Para a gente ir lá Todas juntas Porque a gente ainda não foi lá ainda Já recebeu a mensagem de Deus aqui? Cantou? Ah maravilhoso Isso aí tudo já fiz assim Estou encantada com o lugar Com as pessoas Estou Sem palavras A mensagem de Deus Foi muito forte Foi muito forte Para quem nunca tinha vindo E não sabia que existia Muito forte Muito boa Não tem palavras para falar Muito bem Que Deus abençoe você E continue Nessa sua fé maravilhosa Suba o Monte Manaim E desça com o milagre de Deus Se já estava Antes agora É aumentar Monte Manaim O lugar dos grandes milagres de Deus Na minha vida Em Manaim Milagre Deus Vai fazer E aí